E agora todo mundo convidado pra nossa polonese, desse jeito! Vamos embora, vai! E agora todo mundo convidado pra nossa polonese, desse jeito! É só o começo da polonese, né? É só o começo da polonese, desse jeito! 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 É só o começo da polonese! É só o começo da polonese, desse jeito! 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 É só o começo da polonese! É só o começo da polonese, desse jeito! Lembrando que a polonese só vai durar mais duas horas, e depois a gente vai tocar a festa, tá? Os garçom já vão se preparando para o sistema hidráulico, né? A hora que parar a polonese vai... Eu os torno, vai ser fácil! Mas pelo que eu vi, trocaram alguma coisa aí na polonese! Não sei se vai caber todo mundo no salão, ó! Não sei se vai caber todo mundo no salão, ó! Não sei se vai caber todo mundo no salão, ó! Vamo que vamo, Rosário! Amém. 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 Quem tem labirintite se cuide, viu? Porque vai inverter tudo. Estamos girando para um lado, vai inverter para o outro. Essa é a hora de ver se o marido já não bebeu demais. Tem que tomar uma Coca-Cola ou um Guaraná. Tietchan! Música Pelos meus cálculos, 50 minutos ainda de polonese. E vai lá certo. Quem não dançou ainda pode entrar. Viu? Pode pegar pelo final. Música 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 Música